E um dia disseram pra mim que de jeito nenhum eu iria chegar Cheguei, cheguei, e aí como você tá? E um dia fizeram o convite, veio essa pro crime, vou pra traficar Peguei, neguei, eu nasci pra cantar A cidade da luz brilhando mais que ouro, nunca fui de ouvir desaforo Tô na pista a maior tempão, sem mancada nenhuma, deu mole e é couro Hoje em dia todas elas perdem, hoje em dia todas elas querem Hoje em dia são varas no zap, quando não respondo chamar no direct E aí Tony, como que tá? Ariano, como que fica? Menina, senta aí, quica, novinha, me chama de fica Aproveita que eu tô no Brasil, faço o talento desse teu quadril Rebola, o tá que pariu, estourei a boa e o bagulho fluiu E um dia disseram pra mim que de jeito nenhum eu iria chegar Cheguei, cheguei, e aí como você tá? E um dia fizeram o convite, veio essa pro crime, vou pra traficar Peguei, neguei, eu nasci pra cantar Temos preocupado com bop e fama, só quero o meu bolso cheio de grana Minha família cheia de saúde, com meus amigos em Copacabana Meu motivo para comemorar, meu motivo para agradecer Nenhum motivo para chorar, nenhum motivo para sofrer Ainda bem que não ouviu o que disseram, nós é o trem, o bagulho é sincero Ainda bem que na finalidade que eu tenho, eu sempre consigo o que quero Ele era o lento, sem massagem, sem fofoca, malandragem Eu não vivo de imagem, não sou de mentira, eu sou de verdade E um dia disseram pra mim que de jeito nenhum eu iria chegar Cheguei, cheguei, e aí como você tá? E um dia fizeram o convite, veio essa pro crime, vou pra traficar Peguei, neguei, eu nasci pra cantar E um dia disseram pra mim que de jeito nenhum eu iria chegar Cheguei, cheguei, e aí como você tá? E um dia fizeram o convite, veio essa pro crime, vou pra traficar Peguei, neguei, eu nasci pra cantar Eu nasci pra cantar